A CIDADE NO BRASIL Não recebi nada aqui fora a filmar Já começa a saber trabalhar com isto quase menos Descobri o segredo Não me girar no botão nenhum, ligar e já está Vai lá em cima que está a acertar Oxi, não recebi mesmo nada E a... Estou assim a filmar Até mais Tem que pegar isto 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 Esse Tem que pegar гораздо maior Tem que pegar isto Terender Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Epa, já começa. Tchau, Max. Max. Abrito. Max. 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 Olá. Tá bom? Anda. Max. Abrito. Tchau. 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 um pouquinho é tão giro percurita Tinha... Nia ronrona... É isso aí... Sneakers! Sneakers! O que é que júnior? E vai lá! Xnikas! Cadê tu xniku? Espetacular! Está a nevar! Mariloso! Este é magnífico! O que é que está caminhando? E aquilo era! Quésar! Cinta de seria! ¿Vocí está Jason? Xnikas! 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 Obrigado. A pica-se. Chineco. Olá. Pantufa. Estou agora mostrando a altura. Estou agora mostrando. 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 State-me da porra! Obrigado.